It's the beautiful tonight M4A1SX Ultimate Dragon Ai meu Deus, que susto da desgraça que o moleque deu aqui E véi, vamos jogar Eu não matei esse moleque, cara E vamos jogar aqui hoje, rapaziada Tô num Viúva Negra, porque véi, cansei de ingressa Na moral, mano, a galera também do canal Já tava cansada de ver toda vez no reload ingressa Então eu vou trazer aqui, porque mano Porque eu vou trazer em ponto final Vamos ver se a gente vai conseguir jogar aqui Ai, acabou a bala, faz isso não Eu pensei que o moleque não ia me matar E mano, vamos jogar aqui Eu já peço desculpa pra vocês pelas travadas, pelas pinadas Deve ter meu PC ultimamente, mano Tá precisando de uma... De um... Não tem essa esperança aí Eu tô precisando de uma esperança no PC Mas enfim, eu pinei no moleque, beleza Consegui ainda levar o moleque Ih, rapaziada Eu acho que se a segunda arma Ultimate... Ultimate... Eu tô boiando, tá ligado? Tô tentando falar aqui, não tô conseguindo O moleque lagou O moleque pegou minha arma, lagou, mano Minha arma não, a arma da mod review Tá, infelizmente ainda não é minha Pera aí, deixa eu pegar aquele moleque ali Que eu terminei de falar o que eu tava falando da arma Que eu me perco Vocês sabem que eu tenho facilidade de me perder E acabou a bala da arma A gente vai puxar pro... Aí, igual, beleza Então, vamos pegar... Essa arma aqui Ai, ai, ai Ai, não, não, não Tô batendo bala em mim Ai, calma Não Ai, tive que dar reload com essa aqui também Ah, não, mano Ó, eu acho que essa é a segunda arma Ultimate Dragon Que eu trago aí pra vocês, cara A primeira, se eu não me engano Foi a Tien Sol A... A C Tien Sol É um bagulho assim Ultimate Dragon Eu já trouxe aí pra vocês E, véi Hoje aqui é com essa aqui, mano Tô devendo aí, no caso, a Barret A Barret E o Machadinho Que eu vou fazer o review dele Beleza? Mas fica tranquilo Essa sala aqui, rapaziada Eu não sei como milagre Eu achei essa sala Porque, mano A galera só sabe jogar Grécia É incrível Nesse Crossfire A galera só sabe jogar Grécia, rapaziada Não tem como, cara Só Grécia Só Grécia Eu rodei o CF todinho Só achei Grécia Só achei Grécia E achei, por milagre aqui Um Viúva Negra Infelizmente, 5 minutos E como é 5 minutos Eu vou gravar duas partidas Vai ser duas partidas Porque eu quero Pra vocês aí É até melhor pra vocês Meu PIXU E passei de 75 Mas não tem nada não A gente joga até com o PIG alto E pina até com o PIG alto também Beleza O moleque já deu a cara ali Muito obrigado pelo KV Sempre, parceria Olha Já Não, não sai do respawn, mano Beleza Muito obrigado 4 balas O que é que eu faço com 4 balas, mano Será que eu morro com 4 balas, mano Morro não, mano Consigo matar o moleque E rapaziada Deixa eu dar logo minha opinião Sobre essa arma, cara Eu, ó M4 em geral Atualmente no Crossfire Eu acho que não vale muito a pena Tá ligado Porque, velho Você jogar Hoje em dia É todo mundo de coleta e capacete Então se você for jogar de M4, cara Você só vai passar raiva Você só vai ficar atirando Atirando coleta e capacete Tendo que jogar de rajada Porque, mano Não tem coisa pior do que você ter jogado de rajada Tá ligado E, velho Eu não Sei lá Eu não recomendo Eu falei que Eu falei no vídeo da Chainsaw Porque essa arma você consegue ganhar Junto na caixa da Chainsaw Tá ligado Vem ela e a Chainsaw aí E, mano Eu só vou tentar rodar na caixa dessa arma Por causa da Chainsaw Tá ligado E eu quero ganhar a Chainsaw Eu não quero ganhar ela Mas se eu ganhar ela também Eu não vou ficar triste não, cara É uma boa arma, tá ligado É M4 em geral Tem um moleque que encosta Caraca, mano Tem nego demais Nego que sabe mudar desgraça Da gota serena Ó o moleque ali, ó Beleza Toma essa rajadinha aí de leve Eu vi um moleque aqui, mano Eu jurei que eu vi um moleque aqui Eu pinei nesse moleque e tudo Olha isso, mano Aí eu tô muito azarado também Cara Vamos ligar o modo paraíba Vamos ligar o modo paraíba Ligar o modo paraíba Na moral Vamos jogar sério agora Ó, agora eu fico sério Há um momento que eu fico sério Olho pra mira Concentro Foco 3, 2, 1 Já pego o moleque ali Muito obrigado pelo aqui Bota a cara aí Bota a cara aí Beleza Já puxa aí Puxa aí Beleza Unbelievable Não, não, não Não, mano Não quebra meu combo não Infelida desgraça das costas Oca Dá um molesto Já pula aqui no moleque Eita, não consegui Não consegui matar o moleque Mas tá assusta Rapaziada, não se preocupa Acabar isso aqui Não vai acabar o vídeo Quando acabar essa sala aqui Eu já Caralho, mano Esse moleque Não, sério Não é uma bala É um BGL BGL Arena E sério, mano Acabar aqui Eu já vou puxar outra partida Nessa mesma salinha aqui Já mandar um salvo Pra rapaziada aí, mano Eu sei que a galera Fica pedindo no chat Eu não mando em vídeo, mano Porque eu já tô concentrado Aqui no bagulho, tá ligado E eu não consigo Eu não, mano Eu não sou multifuncional Ou eu jogo e falo Ou eu jogo, mano Salvo e falo Se eu fizer tudo Dá erro no Windows Então não vai Relaxa aí, mano Ó, beleza Já pegamos o moleque ali 23 segundos Pra acabar a sala Vamos ver se a gente Faz mais um skillzinho Pra ficar bonito aqui Não vai pra trás da caixa não, mano Ela não vara 100% Ela não vara 100%, ó Vocês tão vendo aqui Camulesta Valeu, rato de esgoto O moleque não morre não Desgraçado Obrigado Obrigado por ter gastado Todas as minhas balas E você finalizar o moleque Mas tá tranquilo De resto Beleza, pegamos aqui 40 barra 2 Vamos pra próxima partida Já vem, rapaziada Fala, rapaziada Voltei aqui, mano Agora, ó Voltamos no Viuvinha Voltamos no Viuvinha Primeiro kill Começamos bem Começamos bem Voltamos aqui no Viuvinha, mano Não tem muito nega aí Mas tomara Vai tá entrando os nega aí Vai dar pra gente fazer Um negocinho massa E, cara, vamos lá Beleza, já tomara Muito obrigado pelo kill O moleque tava de AK Sai, ele assim, mano O moleque tava de AK Sai, ele assim Beleza, meu parceiro Muito obrigado pelo kill Voltei sempre Que é que nem mercadinho, cara Deixa eu dar voltando aqui, ó Deixa eu dar voltando Eu tô com o kit Só lembrando aqui, cara Eu tô com o kit Simaroto Ah, mano O moleque vinha lá Vinha frenética ali Metendo o balão Eu fiquei até com medo Eita, poxa O moleque botou a K Dentro do meu bucho Pra matar, mano Tá aqui, moleque Tem outro por aqui Tem outro por aqui Que eu escutei os passos dele O moleque tá aqui ainda Tá, eu falei o quê, mano? Falei o quê, cara? O moleque se escondeu ali Não saiu mais Ó, tá aqui, ó Vai tomar Ai, toma Muito obrigado Oxe, os caras tão away Pera aí É free kill? É free kill Os caras tão away de propósito Eu quero entender aí Como é que é esse bagulho aí, mano Beleza, meu parceiro Muito obrigado por esse kill Volte sempre Cadê o... Tô ouvindo varanda Ouvindo, tenho três balas Tenho três balas O que é que eu consigo fazer Beleza, pegamos o moleque Tá, tá susto Vou pegar essa cadeira aqui Pessoal, moleque não me mata Beleza, não me matou não Vou aparecer aqui Beleza, já tem um aqui embaixo Já dá um pulo do gato Ah, mano Ele vai dar o pulo do gato No moleque Não deu certo O moleque ali já, beleza Já finalizamos mais um moleque aí Pra nossa conta Já tem outro aqui E já se agacha pra tentar pegar o moleque Beleza, erramos todos os tiros Mas beleza No final Ih, perdemos Perdemos o recoil Perdemos o recoil Vai na pistola agora O moleque viu aqui Beleza Consegui levar os dois Já pega cada um moleque Vai, troca, mano Lá tem um moleque ali no fundo Beleza, já pegamos Já tomou um HSA Muito obrigado, parceiro Pelo que eu volte sempre Já vão aqui Já tem aqui Beleza Mano, mano Toma 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 Cara, eu tô jogando mais com as outras armas Do que com a própria M4, velho Tô jogando mais com as outras armas Do que com a própria M4, velho Toma, parceirinha Meu amigo Vem 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 pra conta Vem pra conta Vamos pegar aqui já A arma do moleque Pega aqui a arma do moleque já Ih, lasqueira Lasqueira com o moleque Tava de alpe Eu não morro mais, não Menino do céu Morro não Ai, ai Sai Ai Não, mano Não, agora eu vou morrer Agora eu... Ah, mano Camuleste se eu não morresse também, cara Camuleste se eu não morresse também, velho Vamos aqui, ó Vamos aqui ver se Vem dentro da água Toda vez Toda vez esse raspãozinho aqui da água Não sei porque eu fiz isso, cara Não sei porque eu fiz isso Porque eu já não posso dar reload, tá ligado E eu fico feito um retardado, mano Descendo o dedo Ô, moleque ali, ó Beleza, meu parceirinho Muito obrigado por esse aqui Eu voltei sempre Não, mano Pinei no moleque Pinei tudo no moleque Desculpa, mano Desculpa, agora eu falhei Ô, moleque ali, beleza Toma essa balita Toma essa... Olha o moleque aqui Beleza, toma essa balita Não, mano Beleza, toma essa balita Mesmo de respawn Eu buguei o respawn do moleque Eu matei o moleque de respawn Buguei o respawn do moleque Buguei o respawn do moleque Como que pode uma coisa dessa? Mas, enfim Ô, moleque aqui Beleza Já acabou a bala Já pega... Mano, essa... Eu achei essa calida Ah, mano Só porque eu ia pegar uma calida, cara Mano, sério A K3 vai dar as armas Que eu mais gosto, mano De dar um negócio na voz aqui Que eu... A K3 De dar um negocicinho Que quase não sai, mano Ó, já vi Nasceu o moleque que gosta Aqui, eu tô ligado Cara, eu tenho uma raiva Quando eu nasço no meio E aqui, ó Mano, o cara nascer aqui É pedir pra morrer, cara Você nasce longe de todo mundo No mapa Você aqui é... O cara que nasce aí É a mesma coisa que você é bulinado Mas você nega aqui, ó Toda vez nasce nega aí Já vou pro meio aqui, mano O meio é onde tem a treta Tá ligado? Aqui, o meio é onde tem a... A treta maligna Cadê o moleque? Vai vir... Ah, mano Aí eu... Eu no meio Eu fico dando a cara pra todo mundo Beleza, já pegamos aqui Já controla a mira Beleza, já pegamos Já vai vir pro B aqui Tem no B que eu tô ligado Tem no B Tem no B Já se esconde Moleque tá na janela Tá na janela Tá na janela Vem, mano Vem, mano Não, 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 não Mano, eu não acredito nisso não Cara, vem Pera aí, calma Ó, olha o lindanaço, mano Ainda bem que o moleque tava voando Se eu morrer pra esse moleque Meu Deus Ainda bem que eu não morrer Pra ter um moleque aqui embaixo Beleza, já pegamos Beleza Muito obrigado pelo kill Volta em ser parceirinho Vai, mano Não, mano Me dá o kill Me dá o kill, cara Ai Ai Que essa bala caiu O retrato em casa Desconjuntou tudo aí, cara Toma, parceirinho Muito obrigado por esse... Ai Agora é sair Ai, chega eu voltei Chega eu voltei E rapaziada Tá chegando o finalzinho da gameplay aí, mano Se tu gostou Deixa aquele joinha Teu favorito, mano Pra nos ajudar O canal ultimamente tá muito show, rapaziada Não se esquece da nova programação do canal Vídeo quarta e sábados aí Às 19 horas Às 7 horas da noite É só tu colar que tem vídeo aí Quarta e sábado Curta minha página do Facebook Tá na descrição Lá eu faço lives Lá eu faço lives Faço tudo E é nóis, rapaziada Muito obrigado por você ter assistido Minha aguentada falando merda até agora E falou Fui Tchau 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 Tchau